Música Seja bem-vindo a um dos maiores empreendimentos de lazer e turismo do estado de São Paulo. O Termas Hot World. Um maravilhoso empreendimento, que nesse momento passa por uma grande reestruturação que inclui novas atrações e a integração à maior rede de resorts do mundo. O Termas Hot World é o empreendimento turístico mais bem localizado de toda a região de Campinas, a apenas 160 quilômetros da capital paulista. E agora, também ocupa o ranking de um dos mais completos parques aquáticos de todo o país. Música Situado na capital termal do Brasil, um belíssimo município com arquitetura inspirada nas cidades europeias. Com uma história ligada a um tema importante para qualquer cidadão do mundo e que é referência mundial em fonte de águas termais, com propriedades minerais de cura cientificamente comprovadas. Música Localizada no Circuito das Águas Paulista, uma incrível rota turística de municípios com diferenciados atrativos ligados ao artesanato, ao ecoturismo e ao turismo rural. O Circuito das Águas Paulista recebe em média 5 milhões de visitantes por ano. Águas de Lindóia oferece excelente turismo de compras por se localizar a menos de 27 quilômetros da cidade das Malhas e a 5 quilômetros da capital nacional do tricô. Esta cidade tem as mais belas vistas em função de sua altitude média e do seu alcance de 1.400 metros de altura pelo Morro Pelado, um mirante natural que atrai esportistas e curiosos de todas as partes do mundo. Com um clima bastante ameno e favorável para passeios ligados a lazer e a diversão, este singular empreendimento, que teve seus primeiros traços arquitetados por Oscar Niemeyer, possui dimensão geográfica de 135 mil metros quadrados e conta com Estacionamento para até 3 mil carros, universo amplo de piscinas variadas com profundidade de até 1 metro e meio e que inclui espetaculares toboáguas e escorregadores diversos. Além de um castelo encantado com vários escorregadores e quedas d'água que fazem a alegria de crianças de todas as idades. Um novo parque Baby Kids de água quente com brinquedos variados, chafarizes, quedas d'água para crianças de 6 meses a 12 anos, além de bar molhado e um baldão de 1.250 litros. Dois ofurôs gigantes, sendo um deles o maior do Brasil. Cantinho da mamãe. Animadores e monitores preparados para entreter e animar as famílias. Salão para festas e eventos. Tirolesa com mais de 300 metros de percurso. Paintball e softball. 36 chalés confortáveis e aconchegantes que transmitem aquela sensação de casa da montanha. E esse fantástico empreendimento, que já conta com toda essa estrutura, está agora em fase intensiva de ampliação e receberá muito em breve. Praia artificial, com ondas de até 2 metros de altura. Um lugar paradisíaco capaz de reunir famílias ao universo típico de um cenário tropical. Circuito de Rio Lento, que proporciona a hóspedes e visitantes uma agradável viagem em volta desta reserva natural localizada dentro do parque. Além de outras maravilhosas atrações aquáticas, que prometem atender as mais variadas formas de diversão. Incluindo o parque indoor, um ambiente coberto com incríveis e variados brinquedos inéditos que garantem diversão aos hóspedes e visitantes durante as quatro estações do ano. Chova ou faça sol. O resort, com 48 apartamentos finamente decorados, é também mais uma das novidades especiais do parque. Além de três torres hoteleiras padrão internacional, sendo cada uma delas composta por 120 apartamentos e mais um hotel cinco estrelas. Área VIP contendo confortáveis bangalôs e diversas outras comodidades especiais. Área exclusiva de restaurantes, vinculada a pontos de alimentação espalhados por todo o parque. Clube Adventure completo, com o arvorismo de maior tempo de percurso do Brasil. Em meio a uma reserva natural, com um belíssimo rio que atribui ao ambiente do parque a nítida sensação de sofisticação ligada a elementos belos da Mata Virgem. E um espetacular teleférico, que além de deslocar os visitantes entre pontos estratégicos, também proporciona as mais belas vistas deste maravilhoso empreendimento. O Thermas Hot World também integrará em si um espaço para eventos, com capacidade para até 3 mil pessoas. O Thermas Hot World garante a você e toda a sua família a extensão desse universo mágico para os mais fantásticos destinos de todo o planeta. Isso significa que as suas férias não se limitam ao Thermas Hot World. Você poderá viajar para milhares de lugares fantásticos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E isso porque o empreendimento te dá o direito legítimo de ampliar as suas férias para os quatro cantos do planeta, por meio de uma rede internacional diretamente ligada ao empreendimento. Você pode escolher viajar tanto para lugares paradisíacos no Brasil, como para a Disney, para Cancun, para Paris, para as ilhas gregas. E tudo isso com todo o conforto que você e a sua família merece. Simples assim. Do Thermas Hot World para o mundo. Venha fazer parte do Thermas Hot World e redescubra o conceito de fantasia, encantamento, modernidade e muita diversão.